Música Grinde sorteado da água e pesca naranjeiras do Oeste Araújo Ferreira e Orlando José Ferreira Grinde separado para vocês, colega Oeste Araújo Ferreira e Orlando José Ferreira E aí, vamos ver, aí, maravilha. Obrigado. Kelly, o que é o caco que você colocou? Ah, esse aí. Olha, a raça está fina, né? A raça está fina, tudo sobe. Felicidade, né? Como é que é isso aí, mãe? Felicidade. Mãe, tem isso aí, sushi, bota aqui, olha. Estou ajudando a pastora aqui. Quer comprar alguma coisa, senhor? Aí, pastor. Quer comprar alguma coisa? Doidinho para trabalhar. Por que está a moça? Compra aí, queira. Vai só falar o nome das plantas aí. Ai, moça, que linda. Como é o nome dessa? Sei lá. É fofo, é fofo. É fofo. É fofo. É fofo. É verde. É verde. E essa aqui, como é o nome dessa? Minha cabeça. É limpa, né? Você tem a cabeça. É orquídea. Olha lá. O nome eu não sei, mas vai ficar muito linda. Vai ficar muito linda na sala. É o nome da sala. Entendeu? Assim, o nome eu não sei ainda, mas a gente pode pesquisar na internet. Mas na sua sala vai ficar muito simples. Eu tenho aqui umas 10? Imagina. Aí, eu tenho café, né? É. Olha o passo. Eu vou passar o passo. Quatro. 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 Deixa eu pegar o caderno aqui. Esse tá lindo. Tá sendo seco. Uma trabalha aqui fazenda. É assim. Esse aqui nós vamos fazer. Ok. 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 Oi. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL